Música Voltamos! Voltamos pro nosso programa da comunidade 11 horas e 51 minutos A gente vai continuar no Facebook, diretor gostei Cadê a declaração de amor? Tinha gente querendo fazer a declaração de amor com o marido Cadê a declaração? Patrícia Mariana dizendo que é Fã, número 1, obrigada Patrícia Kellen Manda um beijo pra minha filha Nicole, Dom Pedro Nicole, um beijo pra Nicole do Dom Pedro Manda um beijo pra minha mãe Sara, Sara Ramírez tá pedindo Denise e o Carvalho, Márcia E tudo é muito, Márcia Pasma e tudo é muito mais Manda um alô pra Colônia Santo Antônio Um beijo pra Colônia Santo Antônio Fala querida, obrigada, eu vou falar mesmo Vocês viram que a gente fez uma enquete No Facebook e a pergunta era Devo ou não devo Falar menos? Foi inônime Só os despeitados Escreveram que eu não deveria falar Que foi só uma pessoa que foi cheia, Vena Só achei, é, Vena Disse que não ia ter eu falar Tá? Falo, falo mesmo Hoje, 52 Fala aí, falo mesmo O empresário Fabián Neves Teve a prisão temporária Prorrogada Por mais 30 dias Por decisão da justiça Ele foi flagrado em um motel Com uma menina de 13 anos No início do mês passado A tia da adolescente Que aliciava a garota Também teve a prisão temporária Prorrogada Os dois são acusados De estupro de vulnerável E exploração sexual infantil E a polícia está investigando Se a mulher A tia da menor Também aliciava outras meninas Porque parece que foram Alguns telefones Algumas mensagens No WhatsApp dela Demonstrava que ela tinha Outras meninas E que parece que ela também Aliciava outras meninas O caso segue Sob investigação Da Delegacia de Proteção A Criança e Adolescente 11 horas e 53 minutos Tem que ficar preso mesmo A menina foi aliciada Ele foi preso dentro de um motel Você acompanha o momento Em que ele veste a cueca E a menina está sentada Na beira da cama E a tia estava no banheiro Esperando o programa terminar Um jovem foi encontrado Morto a tiros Em Benjamin Constant Os moradores chamaram a polícia Depois de ouvir Três disparos no local Quem foi que acompanha Essas informações E traz os detalhes pra gente É a May Chapiama Aqui na tela May? Isso mesmo, Márcia Depois dos moradores Ouvirem três disparos Eles acionaram a polícia Habilitar Por volta de 3h50 Da manhã deste domingo Eles foram até o local Os PMs Ali nas proximidades Do auditório Canaã E quando chegaram lá Eles encontraram Um jovem Caído de bruços E que sangrava Muito pela boca Eles acionaram Uma ambulância Que foi até o local Também E chegou a fazer Reanimação no jovem Mas sem sucesso Foi constatado Que ele já estava morto Ele foi identificado Como uma Fran Pérez da Silva E tinha 18 anos Algumas testemunhas Disseram Que viram um homem gordo Sair correndo Depois de efetuar os disparos A polícia não sabe O que teria motivado Esse crime Mas pode ter sido Um acerto de contas Pelo tráfico de drogas Esta é a segunda morte Que acontece em menos De uma semana No município de Benjamin Constant Na quinta-feira Um homem foi executado Dentro da própria casa No bairro Agropalme Por dois homens Também que ainda Não foram identificados A polícia militar Está investigando Para tentar chegar A autoria Desses crimes Eu volto com você Márcia Obrigada Meisha Piyama Pelas características Dos corpos Tudo leva a crer Que é uma execução Não se sabe Se é por tráfico de drogas Olha a forma que o corpo está Desse homem agora Que foi encontrado No bombódromo De Benjamin Constant Tudo indica Que ele estava de joelho Antes de ser assassinado A polícia vai ter que investigar E saber se tem envolvimento Realmente com facções criminosas Ou tráfico de drogas Um caseiro de 44 anos Foi encontrado assassinado Com marcas de terçados Dentro da casa Onde ele morava Em um sítio No quilômetro 33 Da rodovia estadual AM-010 Que liga Manaus A Itacoatiara A May também tem Outras informações E traz pra gente Aqui na tela May Pois é Márcia Esse caseiro de 44 anos Foi encontrado Dentro do sítio Onde ele morava No quilômetro 33 Da AM-010 Segundo informações Da polícia Esse crime Pode se tratar De um latrocínio Que é o roubo Seguido de morte Já que alguns objetos Foram levados Da casa A polícia Já tem um suspeito Porque minutos depois O homem teria informado As vizinhas Que o caseiro Estaria morto Dentro da casa Mas eles não quiseram Dar mais detalhes Para não atrapalhar As investigações Policiais da 26ª Se contiveram No local Para fazer os procedimentos E o caso foi registrado No 26º DIP Mas será investigado Pela Delegacia De Homicídios E Sequestros Eu volto com você Márcia Obrigada May, Chapinha Uma barbaridade Alguém que queria roubar E cometer esse latrocínio Com toda certeza Tem características De latrocínio 11h56 Vamos pro fim de semana? 11h56 Você que tá aí Do outro lado Acompanhando o programa A gente vai trazer pra você Teve um estupro Na Delegacia de Proteção A criança e o adolescente Foi recebido Uma denúncia Lá na DEP Quem foi que foi fazer Esse material, diretor? Diz pra mim aí Foi a May também Que foi fazer A May vai contar os detalhes Pra gente aqui na tela Vamos ver Márcia O Cristivaldo Alves Tavares De 39 anos Foi preso Em uma ação conjunta Do 14º DIP E a Delegacia Especializada Em Proteção A Criança e ao Adolescente Ele é suspeito De estuprar Uma menina De 4 anos de idade No último dia 23 de agosto Lá no bairro Tancredo Neves Na Zona Leste de Manaus Na ocasião A menina estaria brincando No quintal da casa dela Com uma coleguinha Quando ele chamou A vítima E a levou Para um canto reservado E a obrigou A fazer sexo oral Nele Depois disso Ele ainda chegou A agredir a criança Para que ela não Contasse nada Depois disso Essa menina Começou a apresentar Um comportamento estranho E a mãe Que era vizinha De Cristivaldo Registrou um boletim De ocorrência No 14º DIP Foi quando iniciou Essas investigações Eu vou conversar Com o delegado Titulado 14º DIP Que vai nos contar Como aconteceu O início das investigações Né doutor Exatamente Há cerca de um mês A mãe e a filha Apareciam lá no 14º Informando a situação Que um vizinho Havia cometido Um ato libidinoso Com a mesma A menina tem 4 anos de idade Estava aos prantos Contou alguns detalhes Do que aconteceu E aí prontamente Começamos a investigação O Nacional Cristivaldo Se evadiu do local Passou um bom tempo Foragido Fugido Ele inclusive Confessou Né Ele disse que Fugiu com medo De alguma represália Contra a vida dele E que ele Já havia sido preso Anteriormente também Ele é réu Confesso Ok doutor Muito obrigada Pelas informações Márcia Eu vou conversar agora Com a delegada titular Aqui do DEP Tá a doutora Joyce Doutora Vocês iniciaram as investigações O comportamento da criança Mudou Né? Sim A vítima de abuso sexual Sempre apresenta Algum desvio comportamental Alguma alteração Na verdade Proveniente Do trauma causado Pelo abuso Doutora Ele falou que ele não Contém os atos Os impulsos sexuais dele Quando ele vê criança Ele confessou isso Pra vocês Né? Sim Ele já tem uma condenação Anterior De uma outra criança De nove anos de idade Ele confessa Que tem realmente Essa atração Por crianças E Quanto ao ato Libidinoso Também em questão Da prisão preventiva Dessa criança De quatro anos Ele também confessa E admite Que realmente É um pedófilo E Todo o seu comportamento Caracteriza dessa forma Obrigada doutora Pelas informações Márcia Daqui o Mauro Ivaldo Vai ser encaminhado Para a cadeia pública De onde ele já estava Foragido Desde 2014 No qual ele responde Um processo Devolve pra mim Que a AME deve ter dado Essa notícia aqui Triste da vida São 59 e 37 11h59 e 37 A gente encerra O nosso programa Da comunidade Amanhã tem mais E você fica com Um horário eleitoral Gratuito E a gente vai continuar O vídeo no Facebook Fica ligado com a gente No Facebook Vem pelo Facebook Tchau pessoal Tchau pessoal